Um paciente classificado como suspeito de infecção pelo vírus ebola, vindo da Guiné, na África, está no Rio de Janeiro em observação. O caso está sendo acompanhado por equipes do Ministério da Saúde, que garante que a situação está sob controle. Esse é o primeiro caso suspeito aqui no país. Assim que foi comunicado sobre a suspeita da doença, o Ministério da Saúde acionou imediatamente a Força Aérea Brasileira para levar uma equipe especializada até Cascavel, no Paraná, onde o paciente deu entrada em uma unidade de pronto atendimento, relatando ter apresentado febre e dor de garganta. A FAB também foi acionada para levar o paciente ao Rio de Janeiro, até o Hospital da Fiocruz, unidade de referência nacional para casos da doença. O paciente veio da Guiné, um dos três países que concentram o surto da doença na África, e fez escala em Marrocos. Ele chegou ao Brasil no dia 19 de setembro, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, sem apresentar sintomas. Mas na última quinta-feira, deu entrada em uma UPA em Cascavel, no Paraná, onde foi mantido em isolamento. Nesta sexta-feira, foi transferido para o Rio de Janeiro, onde também permanece isolado. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, reforçou que todos os procedimentos adotados obedecem ao Protocolo Internacional para a Doença. Neste caso, foram tomados porque a origem do paciente era suspeita, de uma região que enfrenta uma epidemia do ebola. Nós não trabalhamos com a expectativa de ter um número imenso de casos. É impossível dizer qual é o número de casos que nós teremos, mas nós temos a situação sob controle, nós temos capacidade de intervenção organizada, efetiva, tá certo? E pelo fluxo migratório, com os países onde hoje ocorrem os casos na África Ocidental, certo? Pelas condições de transporte, por todas as características que nós temos, nós trabalhamos e continuamos trabalhando, tá certo? Com uma baixa expectativa de casos, ou mesmo de casos suspeitos, em relação ao ebola no nosso país. 64 pessoas podem ter tido algum tipo de contato com o paciente suspeito. Dessas, 4 moravam com ele, 3 fizeram atendimento de saúde diretamente, e as outras são profissionais, pacientes e pessoas que estavam na unidade de pronto atendimento junto com o caso suspeito. Todas essas pessoas estão sendo monitoradas e, segundo o Ministério da Saúde, apresentam baixo risco de contaminação. As pessoas têm que entrar em contato com os fluidos corporais, com o sangue, então é um mecanismo de transmissão da doença, diferente de outras enfermidades, são altamente infectantes, mas ao mesmo tempo tem um mecanismo de transmissão mais simples, esse caso é diferente e, portanto, é uma situação que nós temos hoje no nosso país, tá certo? Que se demonstra uma situação sob controle e que a ação, ao primeiro caso suspeito, se mostrou extremamente adequada. Segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa infectada pelo ebola só passa a transmitir o vírus após o surgimento dos sintomas, que podem aparecer em até 21 dias desde o contágio. A confirmação da doença é feita por exames de laboratório e ainda não existem remédios e vacina disponíveis. Os sintomas são semelhantes ao da dengue e da malária, febre, fraqueza, dores musculares, dor de cabeça e garganta, além de vômitos, diarreia e hemorragia. A ebola não transmite pelo ar, então o contato social não é capaz de transmitir o ebola. Ninguém pega a bola porque sentou do lado que tem a bola no ônibus, ou porque cruzou com a pessoa na rua, ou porque estava numa loja junto com aquela pessoa. Por que é que na África, então, a gente tem uma situação hoje que é anormal em relação à história do ebola? São esses três países, estão entre os três países mais pobres do mundo, dois deles saíram de guerras civis sangrentas, entre etnias, uma parte da população não reconhece o governo, não tem hospitais para internar os casos de ebola. Então tem pessoas com ebola nesses países que ficam em casa, e não são poucas, se ficam em casa, são os familiares e amigos que cuidam. Familiares e amigos cuidam sem máscara e sem luva, se contaminam. É isso que alimenta a cadeia de transmissão. Em caso de dúvidas ou suspeitas da doença, basta ligar para o telefone 136 ou acessar a página do Ministério da Saúde na internet. Daqui a pouco, aqui no Jornal da NBR, voltamos com mais informações sobre a coletiva que o Ministro da Saúde concedeu agora há pouco à imprensa sobre o caso suspeito de ebola aqui no país.